Fazer parte da caravana da JTS enriqueceu João Silva. Ouvir Vital Moreira a falar durante esta semana e meia que estou na caravana nacional tem-me ajudado a compreender mais a importância do Parlamento Europeu e ele, como um excelente professor que é, como uma pessoa extremamente entendida, provavelmente os mais entendidos de Portugal quanto ao Parlamento Europeu, tem-nos ensinado bastante nos seus comícios. A passagem a Lisboa foi um dos momentos que mais o marcou devido ao carinho demonstrado pela população. Quando fizemos a arruada em Benfica, acho que foi bastante gratificante o apoio da população, as pessoas, as várias pessoas que se juntaram a nós, o incentivo das próprias pessoas, as pessoas sempre a cantar e a gritar o Vital. A capital do país foi o palco do sexto dia da campanha para as europeias do Partido Socialista. A manhã foi passada nas ruas de Benfica, onde centenas de pessoas receberam flyers, canetas, chapéus e muito material distribuído pela JTS. A caravana não deixou Lisboa sem antes passar numa das feiras mais emblemáticas da cidade. O Príncipe Real foi a segunda paragem da manhã. A temperatura começou a aumentar e este tornou-se um dos dias mais quentes de toda a caravana. Mas o calor não foi suficiente para parar a juventude socialista. Durante a tarde estava marcado um comício em Braga. Como não há tempo a perder, a caravana partiu para o norte depois de um almoço rápido. O pavilhão do ABC encheu-se com perto de 4 mil pessoas. para ouvir, entre outros candidatos, José Sócrates e Vital Moreira. O candidato do PS às europeias aproveitou para dirigir uma palavra especial à juventude socialista. Quero agradecer à juventude socialista, à JTS, que por todo o lado traz alegria, o entusiasmo, a festa que faz das reuniões do Partido Socialista esta grande demonstração de apoio político. Viva a JTS! Depois do comício, o destino foi a cidade invicta, onde o grupo voltou a pernoitar.